Agora estamos de volta e hoje é o dia internacional da síndrome de Dow. Nossa repórter Bruna Frener foi conhecer a associação para Dow e mostra que pessoas que são portadores da síndrome são capazes sim de viver bem. Acompanhe a matéria. Definida a diferença de Bernardo, de 6 anos, das demais crianças. Ele tem síndrome de Dow, o que para a mãe, Ana Maria, é sinônimo de amor incondicional. Mas o amor supera tudo e graças a Deus para nós foi um milagre, essa criança está viva e dizer que eu amo de paixão, né meu filho? Ana é uma das mães que encontraram na associação Amor para Dow de Balneário Camboriú o conforto e o apoio necessários. A associação começou a partir de uma reunião de pais que encontraram forças na união. Lá as mães encontram diversos atendimentos clínicos, como psicologia, fisioterapia, psicopedagogia, entre outros. O Amor para Dow já conta com cerca de 70 integrantes. Inclusive para os pais, quando você fala em psicologia, vamos fazer atendimento psicológico para as crianças. Tá, e os pais? Pois é, mas eles precisam também, as mães, os pais precisam também. Então é dado aos pais também. Quer dizer, toda aquela necessidade que aqui dentro as pessoas que estão intimamente relacionadas com os assuntos vão sentindo a necessidade e se fazendo isso. Essa turminha veio conhecer de perto a associação Amor para Dow, porque Isabela, que estuda com eles, é um pouquinho diferente dos demais. Eu acho que para eles, ter esse contato com a realidade do síndrome de Dow é importantíssimo. A gente parte do princípio de que o aluno tem que conviver dentro do meio social, do meio dele, do meio dos outros, para que ele possa conhecer. A partir do momento que ele conhece, ele passa a desenvolver uma visão própria. A gente percebe muito que as crianças não têm essa malícia, mas muito vem de casa. Pega qualquer dessas escolas, particular aqui na frente, o Aster, vai nas escolas do SPA, como a Vereador Santa, que é onde meu filho estuda. Você vai lá, a vontade de todos os professores, diretora, todas enorme. Não, não é assim que todo mundo... Não, não tem... Existem os opositores, os reacionários, os preconceitos. Existem. Existem. Mas, na verdade, no fundo, todos estão carentes de mais informações. O vice-presidente da associação destaca também a inteligência das crianças com síndrome de Dow. Aproveitar essa inteligência das crianças, né? Porque a inteligência deles, o que é deles, é um pouquinho acima da gente, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde. Eles têm uma inteligência não super elevada, mas a média um pouquinho acima da gente. Então, por que não aproveitá-la? Só porque eles têm dificuldade em falar mais, porque eles têm, talvez, talvez, não é obrigado, todos não são iguais, tá? Cada um tem... Existem características que se coincidem, mas eles não são um igualzinho ao outro. Parabéns ao excelente trabalho da associação. E amanhã, sexta-feira, acontece em Balneário Camboriú, um evento da ELD Vale, que é o Núcleo de Associação dos Decoradores do Vale, aqui de Itajaí. E vai ter a premiação dos profissionais que se destacaram durante o ano. Vale conferir na matéria de Bruna Fenner. O Núcleo Catarinense de Decoração foi fundado com o objetivo de apoiar e incentivar a atividade profissional no ramo de arquitetura e decoração de interiores no Vale do Itajaí. O Núcleo foi criado há seis anos e é uma união de lojistas, onde participam cerca de 30 lojas. São 144 profissionais envolvidos. A função do Núcleo é ter lojas especializadas em atender esse mercado e dar todo esse subsídio aos nossos profissionais. Então, assim, as lojas têm vários segmentos, como decoração, móveis planejados, iluminação, tapetes, metais. E essas lojas foram associadas nessa ideia que o profissional pudesse aproveitar o melhor produto que as lojas têm para oferecer. O presidente do Núcleo explica que este segmento ganha cada vez mais destaque no Estado. Aqui em Santa Catarina a gente vê que o Núcleo de Decoração do Vale vem crescendo de uma forma grandiosa. Cada dia mais a gente tem profissionais se associando, a gente já tem uma lista grande de lojas que querem fazer parte da associação. E é isso que eu te falei, é essa garantia que hoje o Núcleo dá através das lojas credenciadas para o profissional trazer o seu cliente e sentir a vontade. Além de promover comercialmente o mercado de decoração, o Núcleo tem por objetivo incentivar a troca de informação e experiências entre os profissionais. Nessa sexta-feira, 19 profissionais vão receber o prêmio do programa de incentivo em uma festa temática em Camboriú. O programa de incentivos do Núcleo é um trabalho que acontece desde janeiro até dezembro. Então esse específico que a gente vai falar agora, ele encerrou em dezembro de 2012. Ele é um programa em que o profissional, o decorador, o arquiteto que é afiliado ao Núcleo, ele tem o ano todo para juntar essa pontuação. Então essa premiação que vai ocorrer agora, ela foi referente ao programa de incentivo 2012, a viagem a Istambul. Então eles fecharam uma pontuação de 800 mil pontos que vão receber agora na sexta-feira no Marias. A premiação vai ser uma viagem para Istambul, um destino inspirador, que vai fazer com que o profissional traga, além de boas lembranças, inspiração para novos trabalhos. A gente teve a grande sorte de ser também um tema de novela, né? Ela foi escolhida no ano passado, quando foi entregue a premiação de 2011 e foi lançada a viagem a Istambul. Sempre o Núcleo ele preza por viagens que tem um cunho cultural, viagens de estudos, a parte de arquitetura, que é o foco deles, né? Agora a gente vai para um rápido intervalo e em seguida eu converso com a Juliana Furman, que vai falar sobre o programa Cultura e Travessura nas Escolas. I'm moving ahead.